Então, Camila de Lucas foi socorrida às pressas no braço de um dame. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo, pessoal. Durante a madrugada, após a uma hora que a prova se iniciou, tá? A Camila de Lucas, ela começou a ter uma crise de ansiedade, de agonia, tá? E de labirintite, e passou muito mal. Começou a chorar, a bater num objeto que estava próximo a ela, tá? Ficou bastante nervosa, até que chegou no ponto que ela não estava aguentando mais, tá? De tanto girar ali o carrossel da prova da Avon, ela não aguentou e teve que pedir para se retirar da prova. Nesse momento da retirada, ela saiu praticamente desmaiada, tá? Um dame pegou ela por trás e o outro tirou ela, porque ela estava pendurada, tá? Tinha uma capa, digamos assim, segurando a estrutura do corpo dela. Enquanto um segurava ela, o outro tirava essa estrutura. E um terceiro ajudou a carregar nos braços e ela foi levada nos braços até a casa. Provavelmente chegando lá, ela foi socorrida, tá? Para poder estabilizar e ela poder melhorar. Então vamos mandar energias positivas para que ela fique bem logo, certo? E é isso. Até o momento, segue Filk, Gilberto e Juliette, tá bom? Vamos ver aí quem é que vai ganhar. Para quem vai ser a torcida, deixa aqui abaixo, deixa o seu like e até a próxima. Tchau.